Nós estamos no município de Cocal do Sul. Cocal do Sul fica entre Criciúma e Uruçanga. Enquanto em Criciúma o PROCON está numa luta sem tamanho com as contas de energia da Celesc, que estão muito caras, em Uruçanga, reclamação em relação também à conta de energia, aqui em Cocal a história é diferente. A cooperativa de Cocal é um exemplo de cooperativismo. Os associados que aqui estão pagam uma das menores energias de toda a nossa região. E hoje ela completa 55 anos de existência. Eu converso agora com o presidente da Cooper Cocal, que fala com a gente qual é o segredo de ter uma energia tão barata e satisfazer tanto os associados. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. O segredo é gestão, é administração, é equipe, porque eu sozinho com certeza não conseguiria ter uma tarifa do preço que nós temos, mas a gente tem uma equipe muito técnica, uma equipe boa. E todos os investimentos que se faz, se faz pensando no associado, no consumidor. E a ANEL nos vê com bons olhos. Então, isso nos dá o terceiro lugar no Brasil de distribuidora mais barata. Isso, para nós, é um orgulho. No dia 25, agora, fomos premiados com o segundo lugar, com a melhor distribuidora, a segunda melhor distribuidora do Brasil, a primeira do Estado de Santa Catarina. Então, isso nos orgulha muito, não só a nós, mas assim, o nosso associado pode bater no peito e sentir orgulho da cooperativa que ele tem. Presidente, o senhor anunciou para esse ano o investimento de 2 milhões de reais. O segredo é a transmissão da energia, é a tecnologia? Sim, exatamente. Esses 2 milhões vão ser em distribuição, em melhorias e toda a tecnologia que a gente hoje tem, uma disponibilidade bem maior que nos anos anteriores. Então, a gente, a princípio, vai fazer 2 milhões de investimentos. Quando a gente fala em Copercocal, qual o número de associados que tem? Nós temos 14.500 associados, em torno de 11.000 consumidores. Isso corresponde a um pedaço também de Criciúma, que eu sei que o São Simão faz parte. Qual é a região que vocês atuam? Nós atendemos 9 municípios. Cocal do Sul, na totalidade, com 100%, Uruçanga, 45%, 50% e outros municípios, os outros sete municípios, algumas pontinhas, alguns cantinhos. Tá bom. Eu quero parabenizar a Copercocal. Ali está o pessoal, os funcionários da Copercocal, pensaram que iam fugir, mas não vão, não. É a equipe do Belia que faz isto acontecer. Eu vou te pegar aí, vou te buscar aí. É o pessoal da Copercocal que faz a diferença. Obviamente que eu sei que tem gente em casa que vai perguntar assim, mas, Ricardo, se eu quiser chamar a Copercocal e transferir a minha energia, não pode, né, Belia? Não dá para transferir, senão tu ia pegar a Criciúma toda, né? É, infelizmente, né, a gente tem a nossa poligonal, então temos que respeitar, né? Então, para a gente avançar em outros municípios, em outras áreas, né, tem todo um trâmite da ANEL, né, porque a gente tem que respeitar eles, vem aqui, determina a poligonal e nós temos que respeitar isso. Tá bom. Parabéns ao presidente, olha, durante todo o dia de hoje está sendo servido um bolo para os associados, Copercocal, 55 anos, são 55 anos de bons trabalhos. Obviamente que o presidente atual está passando pela gestão, mas nós não podemos esquecer os demais presidentes que passaram aqui, e também ajudaram a construir a Copercocal do jeito que ela se encontra hoje, né? Passou diversos presidentes, o Belia agora, que ele é conhecido como Belia, não dá para chamar pelo nome, né? Ele vai conhecer. Ele vai conhecer, né, ele é o presidente atual e, obviamente, que o trabalho está sendo bem realizado. Não há uma reclamação de consumidor em relação à prestação de serviço da cooperativa. Energia mais barata, atendimento muito rápido, faz com que o consumidor se sinta muito bem.